Chiquinho CDs ou potência de Chique Chique Chiquinho CDs ou potência de 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 Chique meu cavalo, vem mirenada, vem montar meu cavalo, apesar da segura, ninguém fica parado. Chiquinho CDs, saber dos teclados, calvão e do fulmão. Alô, Gilson da Santa Figênia, aí é moral, simbora. Alô, Desson Márcio Vez, simbolizão. Os homens chegam com uma caixa de uísse pra nós aí, ó. O trem gostoso é dançar agarradinho, colado e coladinho, até o suor correr. A noite toda eu danço o meu forró, ralando coxa com coxa, umbigo no umbigo. O safaneiro, que não é mole não, as gretas confona e bota pra moer. Eu tô de boa, hoje eu não vou beber, eu quero amanhecer, dançando o meu forró. O trem gostoso é dançar agarradinho, colado e coladinho, até o suor correr. A noite toda eu dançando o meu forró, ralando coxa com coxa, umbigo no umbigo. E o zanfoneiro, que não é mole não, vai rasgando essa sofona, vai botando pra moer. Eu tô de boa, hoje eu não vou beber, que eu quero amanhecer, dançando o meu forró. Boa demais, boa demais. O zanfoneiro, que não é mole não, as gretas confona e bota pra moer. Eu tô de boa, hoje eu não vou beber, eu quero amanhecer, dançando o meu forró. Valeu, corinheiro forró, tamo junto. Chiquinho CDs. E essa vai pra todos nós que pensamos em casa, em geral. Música 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 Vai pegar Agora vem comigo Amor vem que te ensino O meu balanço vai ser bom Solte o corpo, vem amor Vem amor comigo dançar O som que eu fiz foi pra você Solte o corpo, vem dançar Vem amor comigo dançar O som que eu fiz foi pra você Solte o corpo, vem dançar E essa manga faz uma nova Trouxe o traçado, apaixona aí Eu vou roubar tudo de paredão Mas se toca, não se eu cede Simbora! Amor que você e meu bem Entre minha vida assim Sem querer Amor é love you Agora vem comigo Vem amor que te ensino O meu balanço vai ser bom Solte o corpo, amor E vem a mim Vem amor comigo dançar O som que eu fiz foi pra você Solte o corpo, vem dançar Vem amor comigo dançar O som que eu fiz foi pra você Solte o corpo, vem dançar Hoje a noite é nosso amor Fiz tudo pra você Detonar O bicho vai pegar Agora vem comigo Amor, vem que eu te ensino O meu balanço vai ser bom Solte o corpo, vem amor Vem amor Vem amor comigo dançar O som que eu fiz foi pra você Solte o corpo, vem dançar Vem amor comigo dançar O som que eu fiz foi pra você Solte o corpo, vem dançar O som que eu fiz foi pra você Solte o corpo, vem dançar O som que eu fiz foi pra você Solte o corpo, vem dançar O som que eu fiz foi pra você Solte o corpo, vem dançar O som que eu fiz foi pra você Solte o corpo, vem dançar O som que eu fiz foi pra você Solte o corpo, vem dançar O som que eu fiz foi pra você Solte o corpo, vem dançar O som que eu fiz foi pra você Solte o corpo, vem dançar Chiquinho CDs 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 E olha ela, e olha ela aí Filha de papazinho vem dançando na favela E olha ela, espanhando sensação Fez sua rebola pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela aí Filha de papazinho vem dançando na favela E olha ela, espanhando sensação Fez sua rebola pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão, vai descendo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão, vai descendo, vai descendo até o chão Alô, Maré do Forró, Cibarão Machué E olha ela, e olha ela aí, filha de papaizinho vem dançando a favela E olha ela empanhando sedução, e eu sou a rebola pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela aí, filha de papaizinho vem dançando a favela E olha ela empanhando sedução, e eu sou a rebola pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão E vai descendo, vai descendo até o chão Chiquinho CDs dos teclados Manda uma alfa pra nossa PM de Vizgalá, pro meu parceiro Laércio Pereira Simbora Laércio Alô, Tepé dos teclados, alô, boyzinho forró Simbora, meu parceiro Arcanjo dos teclados Simbora Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar essa morena pra dançar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Chegou a invocada aí ó, o homem chegou bruto me Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar nessa morena pra dançar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar com essa mulher fazendo tudo o que vier Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar Eu vou chamar essa morena pra dançar Eu vou chamar essa morena pra dançar Oh, o negócio é bom E essa aqui é o pedido do meu amigo Thiago Simbora macho velho DT Modas Simbora vamo alessou Uh! Chiquinho CDs Eu queria mandar uma louça especial pra minha mãe Pra meu pai Aquele abraço Chega mais Vamo dançar Uh! Todo dia Quando você chega Abra as portas O meu paraíso A tristeza Vai pela janela Pois você é tudo o que eu preciso Todo dia Quando você parte A outra parte Fica sem sentido Até quando Seremos escravos Desse amor oculto e proibido Eu queria Que você gritasse Que loucura Tanto sofrimento Faça sua cama nos meus braços Me diz como é que eu faço Pra nunca te perder Fica para sempre Fica para sempre Em minha vida Não há outra saída Pra mim e pra você Faça sua cama nos meus braços Me diz como é que eu faço Pra nunca te perder Fica para sempre Fica para sempre Minha vida Não há outra saída Pra mim e pra você E simbora, simbora Todo dia, quando você parte A outra parte, fica sem sentido Até quando, seremos escravos Desse amor oculto e proibido Eu queria, que você gritasse Que loucura, tanto sofrimento Faça sua cama nos meus braços Me diz como é que eu faço Pra nunca te perder Fica para sempre minha vida Faça sua cama nos meus braços Me diz como é que eu faço Pra nunca te perder Fica para sempre minha vida Não há outra saída Pra mim e pra você Faça sua cama nos meus braços Me diz como é que eu faço Pra nunca te perder Fica para sempre minha vida Não há outra saída Pra mim e pra você Fica para sempre minha vida 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 Chiquinho CDs Fica para sempre minha vida Fica para sempre minha vida E também queria mandar um louzão Para meu amigo Cristiano Mendes Torre FM Gênio Pato FM Ricardo Gomes Bora, vai, vai, vai Todo dia ele está, voltava de madrugada Tontando a mulher de tudo, e deixava ele em casa Madrugada ele chegou, caindo embriagado Quando procurou mulher, ladrão já tinha levado Então o corpo chorou, todo corpo pede e chora E só fala de matar o ladrão que levou a dama embora Então o corpo chorou, todo corpo pede e chora E só fala de matar o ladrão que levou a dama embora Ela escreveu pra ele, e mandou lhe dizer Pra esquecer o seu amor, e não sentir mais prazer O homem que me levou, me tratar como mulher Muita beijos e abraço, na hora que ela quer Então o corpo chorou, todo corpo pede e chora E só fala de matar o ladrão que levou a dama embora Então o corpo chorou, todo corpo pede e chora E só fala de matar o ladrão que levou a dama embora Todo dia ele sai, voltava de madrugada Cantando a mulher, cantando a mulher do todo E deixado ele em casa, madrugada ele chegou Então o corpo chorou, caindo o ladrão que levou a dama embora Então o corpo chorou, todo corpo pede e chora E só fala de matar o ladrão que levou a dama embora Ela escreveu pra ele, e mandou lhe dizer Pra esquecer o seu amor, e não sentir mais prazer O homem que me tratar como mulher O homem que me levou, me tratar como mulher Muita beijos e abraço, na hora que ela quer Então o corpo chorou, todo corpo pede e chora E só fala de matar o ladrão que levou a dama embora Então o corpo chorou, todo corpo pede e chora E só fala de matar o ladrão que levou a dama embora E só fala de matar o ladrão que levou a dama embora Então o corpo chorou, todo corpo pede e chora E só fala de matar o ladrão que levou a dama embora Nascebora! Chiquinho CDs Sabem dos teclados Campanha do Flore Essa tristeza toda Dentro do coração Parece que não muda Até que passa a solidão As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais Eu preciso de você Fique então comigo Preciso conversar Eu busco então um amigo Coisa difícil de encontrar As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais Eu preciso de você Você vai Fique então comigo Amigo Preciso conversar Preciso conversar Preciso conversar Eu busco então um amigo Com certeza Eu quero Eu preciso de você demais, as pessoas não se falam mais, por isso eu preciso de você demais, eu preciso de você. Chiquinho CDs, Amém dos Teclados. O Calvão do Fulmão. Bora, bora, bora. Bora, torxinha dos teclados. E tô chegando na gangue do pisete, chega sem medo, gosto de dançar porra, só com uma morena, só com uma lourinha, só com uma ruivinha, só na porta, tá só. Voltando, coelha, levantando, quinta tocando, você sabe o que é, chapéu na cabeça, fivera viola, calça apertada, botem de balcada, você sabe o que é. É o Calvão, é o Calvão do Fulmão, sabe do Teclados, a pisada, fivera viola. Aô, nego atorando, aô, se bora Vamos se bora, vamos se bora, vamos se bora E tá chegando o vagão que eu fiz dentro Chega sem medo, gosta de dançar forró Passa com uma morena, passa com uma rurinha Passa com uma roivinha, só na porta, passa só Voltando na poeira, levantando Vida tocando, você sabe o que é Só pra na cabeça, vive lá de um Calça apertada, volta invocada, você sabe o que é É o cowboy, é o cowboy do pó Sabido, teca da pisada, é meu É o cowboy, é o cowboy do pó Sabido, teca da pisada, é meu É o cowboy, é o cowboy do pó Sabido, teca da pisada, é meu É o cowboy, é o cowboy do pó Sabido, teca da pisada, é meu Simbora o Humbertino, simbora o nosso velho, simbora o Jango do Ponto X, simbora o Dadaço e o Badi Milso, toca a nossa ele, aqui o Xucota estrada. Chiquinho CDs Se lembra daquela menina, sentava na beira de sina, pois é, ela apareceu, eu sempre fui louco por ela, me amarro no jeitinho dela, pois é, meu coração tremeu. Essa eu não esperava, e você já me amava, sequer, nenhum motivo teu, mas eu não acreditava, em todas as palavras, sequer, o seu amor é meu. Vem cá menina bonita, me abraça, me beija, me aceita, que eu, eu sou todo o seu. Deita no meu colo menina, e olha a estrela lá em cima, pois é, meu coração tremeu. Ô pegada! Simbora, simbora, simbora! Se lembra daquela menina, sentava na beira de sina, pois é, ela apareceu, eu sempre fui louco por ela, me amarro no jeitinho dela, pois é, meu coração tremeu. Eu só não esperava, que você já me amava, sequer, nenhum motivo teu, mas eu não acreditava, em todas as palavras, que seu, o seu amor é meu. Vem cá menina bonita, me abraça, me abraça, me beija, me aceita, que eu, eu sou todo o seu. Deita no meu colo menina, e olha a estrela lá em cima, pois é, meu coração tremeu. Vem cá menina bonita, me abraça, me abraça, me beija, me aceita, que eu, eu sou todo o seu. Deita no meu colo menina, e olha a estrela lá em cima, pois é, meu coração tremeu. Vem cá menina, e olha a estrela lá em cima, pois é, meu coração tremeu. Vem cá menina, e olha a estrela lá em cima, pois é, meu coração tremeu. E olha a estrela lá em cima, pois é, meu coração tremeu. E olha a estrela lá em cima, pois é, meu coração tremeu.